Então, CBN Campinas 10 horas 15 minutos, de volta aqui com o CBN Campinas. A gente vem falando de atitudes nossas que podem impactar no nosso planeta, melhorando a vida atual, contribuindo também para a qualidade de vida das próximas gerações. A gente faz algumas ações em casa, separação de lixo, colocar alguns produtos para reciclagem, o consumo de água mais consciente, reaproveitamento, às vezes, da água da chuva. Alguns ouvintes compartilharam da máquina de lavar, para lavar o quintal, calçada. Algumas das atitudes que a gente já tem no dia a dia, mas isso pode ganhar uma proporção maior também, não só no ambiente doméstico, como empresarial. Dados do IBGE mostram que, no ano passado, cerca de 90% das empresas industriais, com mais de 100 funcionários, implementaram ao menos uma iniciativa ou prática ambiental dentro do seu ambiente. E algumas existem regulamentações para isso, mas vamos entender um pouco mais dessas ações com a advogada Renata Franco, que é especialista da área ambiental e também regulatória, que já está conectada aqui com a gente. Seja bem-vinda, Renata. Olá, bom dia. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Bom dia. Quando a gente fala de atitudes que proporcionam alguma redução nesse impacto para o nosso planeta, são atitudes simples ou tem algo mais elaborado quando pensa nessa proporção do ambiente corporativo? Como você bem disse, são atitudes simples do nosso dia a dia e que muitas vezes passa desapercebido pela maior parte da população. Então, é economizar água, reutilizar, como o exemplo que você deu da questão da máquina de lavar roupa, a questão da separação do resíduo. Uma outra coisa que eu sempre gosto de comentar é tirar os equipamentos do stand-by. Parece que são ações insignificantes, mas a somatória das ações da população toda do planeta faz, sim, um impacto. Então, é isso que a gente precisa pensar, é somar essas ações. Se todo mundo tiver ações voltadas para a sustentabilidade, a gente tem uma melhora, sim, nas condições do planeta. Pensando na intenção, normalmente é pelo viés econômico ou existe uma mentalidade pensando no social? Eu acho que o econômico, num primeiro momento, é o que move as pessoas, as empresas. É óbvio que, principalmente pós-pandemia, parece que a questão social ficou mais à tona e a percepção também, acho que para todo mundo, da necessidade da preservação do meio ambiente, ficou mais forte também. Eu acho que a gente tem pesquisas, inclusive, no passado, de que o investimento na área de meio ambiente era entendido como custo e não como investimento. E eu acho que essa mentalidade tem mudado ao longo dos anos. Dentro dos processos produtivos, a gente já vê esse direcionamento de que é necessário investir nas questões ambientais, então, como tecnologia mais limpa, redução de emissões, redução do consumo de água. Então, tudo isso gera um benefício econômico. Então, o entendimento é de que é, sim, um investimento. E se a gente pensar na nossa casa também, é uma comodidade a gente ter todos os aparelhos no stand-by? É, mas se a gente tirar, a gente também vai... Todas essas pequenas ações, a gente começa a sentir uma economia no nosso bolso. Então, é não desperdiçar alimento, é você... A questão da própria água, né? Então, deixa eu reutilizar a minha água, tomar um banho mais curto. Todas essas ações, elas... Ainda que, para mim, tanto faz, na verdade, o ideal é que fosse pensada com objetivo social. Mas eu acho que o fim é o mais importante. Então, se é com um fim econômico ou com um fim social, o importante é que são ações que estão sendo voltadas para uma economia da utilização dos recursos ambientais. Renata, a pesquisa do IBGE fala ainda que as iniciativas relacionadas a resíduos sólidos e reciclagem e reuso foram as mais citadas pelas empresas. Dentro dessa mudança de paradigma, até mesmo essa mudança de mentalidade, como você comentou, ainda tem aquele pensamento de ações para o meio ambiente, reciclagem ou, então, economia de água ou reuso de água, mas existem outras coisas além disso, né? Existe. Existe muita coisa. Eu acho que a questão dos resíduos sólidos talvez é o mais comentado, foi o mais comentado, o mais praticado no passado e talvez o que a gente tenha uma legislação própria e mais forte com uma atuação, inclusive, por parte de Ministério Público e alguns órgãos ambientais, que é a questão da logística reversa, né? É o fato da gente, de repente, um blister descomprimido, você ir na farmácia e fazer a disposição correta, a pilha, né? Produtos eletrônicos de uma maneira geral. Então, acho que isso está mais forte na sociedade e na própria indústria. Mas ações são todas as ações, né? A gente não vive sem essa utilização dos recursos naturais. Tudo que a gente faz, a gente precisa desses recursos, até o ar que a gente respira. Então, se a gente pensar até na utilização de veículo, a questão do próprio combustível que a gente utiliza no nosso transporte, o Brasil não é um país que privilegia transporte público e, com isso, a gente tem uma menor emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, isso é uma questão política, é uma questão política, mas nós também temos que pensar, né? A questão da... Hoje em dia tem a questão da segurança também, mas a carona solidária. Então, são ações, né? O meu vizinho, de repente, é a mesma roca. É pensar, pensar em ações que vão reduzir esse impacto nosso no meio ambiente. É quando eu fui para o supermercado, levar a minha sacola e deixar de consumir a sacolinha plástica, fazer a reciclagem do que a gente utiliza no dia a dia. Hoje se fala muito na questão de uma moda mais sustentável, né? A gente vê aí a retomada dos brechós, mas pesa no bolso, pesa, né? Então, assim, você traz uma economia também, mas você tem a reutilização de, talvez, produtos que seriam descartados e a gente tem uma vida útil desses produtos, né? Mais alongada. Então, é pensar no dia a dia o que a gente pode fazer para reutilizar a maior parte aqui das coisas que a gente consome. E há muitas das indústrias, né? Que tem algum produto que chega ao consumidor, sabendo dessa política interna, acaba valorizando até o produto, né? Muito se utiliza até como um reforço comercial de propaganda, por exemplo, de cosméticos, né? Que fazem a reutilização de materiais ou tem essas boas práticas. E, ao contrário também, né, Renata? Aquelas que são pontuadas com alguma atividade de degradação também acabam sendo, aí, de alguma forma, prejudicadas, né? Tendo a imagem prejudicada. Sim, com certeza, né? Essa é uma questão... Eu acho que a gente começou a nossa conversa por aí. Eu acho que é o mais importante mesmo. Somos nós que vamos mudar, né? Não adianta a gente ficar esperando uma política pública, uma lei nova. Elas são importantes? São super importantes. Mas se a gente, como sociedade, não se conscientizar e mudar as nossas ações, a gente não vai ver uma mudança efetiva. Então, o poder do consumidor na escolha dos produtos é fundamental. até para direcionar para uma economia mais circular, uma economia mais verde. Então, como você comentou, né? O consumidor, acho que ele tem notado, ele tem observado e ele tem, sim, privilegiado produtos mais naturais, né? Que a concepção passou aí por uma questão de economia de energia, de uso de água, produtos mais sustentáveis. E, de outro lado, aquela empresa que, de repente, quer burlar acaba ficando manchada perante a sociedade. A gente acaba se lembrando ao longo dos anos de que eventual produto teve tal propaganda e que era uma propaganda enganosa, que é o que a gente chama hoje dentro do SG de greenwashing, que é você mascarar o produto final, para chamar uma atenção do consumidor, mas que, na verdade, não é um produto pensado nas questões ambientais, de governança, voltadas para o social. E aí, quando há algum tipo de agressão ambiental de alguma forma, também tem legislações, regulamentações para punir essas atitudes, mas tem também aquelas de incentivo às boas práticas, né? Tem. Tem tanto a legislação para punir quanto a legislação para incentivar. Na própria questão do licenciamento ambiental, que é um documento que as empresas precisam para funcionar, então você aumenta ali a validade dessa sua licença, você tem algumas atenuantes, o próprio órgão fiscalizador enxerga aquela empresa de uma outra forma, né? A questão da melhoria contínua dentro do processo produtivo da indústria, ela já é implementada e já é falada há muito tempo, desde 2000, 2001, que a gente tem isso na nossa legislação aqui no Brasil. E a penalização a gente tem há muito tempo, né? E acho que a legislação, ela não é só o penalizar, mas é também fortalecer essas boas práticas como você bem colocou. Acho que nós, como consumidores, é privilegiar esses produtos, essas empresas que têm práticas ambientalmente corretas e o órgão ambiental, à medida que ele fiscaliza, fazer o mesmo, né? Então, todo mundo ali contribuindo para ações sustentáveis. Estamos nesse caminho, então, tudo indica, pelo menos, com esses dados que foram divulgados recentemente pelo IBGE. Quero agradecer a Renata Franco, que é advogada e especialista da área ambiental e regulatória, conversando com a gente nesta terça-feira. Obrigada pela atenção. Obrigada, o prazer foi meu. 10h26. CBN Campinas Oferecimento Recate Sindicato dos Postos de Combustíveis Superflex Pneus feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br